Olá tudo bem meu amigo ouvinte né vamos falar do Tigre Zinho tá vamos debater agora é a gente aí comentando já vou deixar no vídeo de hoje aqui engatilhado eu já sei que a galera gosta de criticar aí né a postura do Decrypto News em relação ao Tigre Zinho né E tá aí né um dos comentários em relação muito não né 2 4 5 6 7 8 comentários vamos falar dele primeiramente e depois entrar nessa pauta aí né inscreva-se no canal torne-se membro siga nas redes sociais sem mais enrolação vamos com o vídeo tá aqui o Tigre Zinho 39,2 mil a medida que tá se aproximando dos 40 tá e teve alguns acontecimentos aqui motivo pelo qual eu vou tá falando do Tigre Zinho aqui aqui né a passamos a info hoje pela manhã desse evento aqui né Tigre Zinho voando para o lado do evento isso é muito bom tá e aqui a evento mais mais evento ou será que aumentou deu uma melhorada no evento dá para ver o Põe Marques Cap presente aqui então vamos com muita calma ver logo quando eu eu publiquei o vídeo apareceu essa essa atualização aqui né e é isso tá convocando basicamente o exército tigre aí falando que está emocionado e feliz em anunciar que o Tigre Zinho o nosso novo concurso de compra está preste a começar um curso de compra já vou deslocar lá para o BNB tigre para a gente dar uma olhada como é que ele tá se comportando concurso de compra e que será que vai acontecer com esse concurso né colocar o gráfico aqui e vamos ficar de olho tá aí tá na mínima na mínima normal né geral tá na mínima acompanhando o bit horário horário tá tá dizendo ali que vai ser no caso já começou né o melhor amanhã tá hoje é dia 21 então amanhã dia 22 11 horas UTC provavelmente 8 horas da manhã tá BRL né e o horário de término vai ser dia 26 aí no dia 26 também às 11 né 8 horas BRL e é isso concurso de compra mais info vamos ver qual é a premiação aqui as recompensas são o seguinte o top 14 mil dólares né a gente convertei que tá basicamente em 5,25 né o dólar atualmente tá pegar 4 mil aqui vezes 5,25 dá uns 21 mil reais né 3 mil dólares botar 3 mil dólares tá uns 15 mil aproximadamente 16 mil reais né e dois mil dólares dá quanto dois mil dólares dá 10.500 10.000 e meio né reais e mil dólares mil dólares mil dólares dá 5 mil e 250 reais tá uma grana aí ó e depois vai caindo para 600 500 400 300 300 300 300 então finaliza ali top 1 a top 10 oitavo nono e décimo 300 né e é isso tá aí a a galera agora estimulando né que a galera compre aí o tigrezinho massivamente aí sim eu já começo a pelo menos né a mudar a postura porque porque tá realizando algo tigrezinho correu atrás de algo tigrezinho percebeu que estava na hora de correr atrás de algo porque vai deixar o hype embora vai deixar a galera embora não não pô tem que fazer alguma coisa né tigrezinho já tá fazendo alguma coisa se jogando para o lado de eventos tá e aqui mais um né botando na cara do CZ aí recompra e depois de ganhar deve esperar quatro dias antes de enviar caso contrário cancele a a recompensa o dois aí cada endereço só pode receber uma recompensa no máximo e a maior recompensa será enviada primeiro a equipe tigrezinho se reserva o direito aí de interpretação final tá aí é isso né bom tá botando aí com a marca de cap no meio disso já fica interessante aí e aqui em cima teve outro anúncio né para gente finalizar o vídeo aqui é melhor deixar para o outro vídeo né porque aqui envolve queima né a gente pode falar da queima aí a da quem das outras queimas também acompanhar lá na website tudo certinho mas o assunto aqui de queima é a tigrezinho acordou animado hoje o Bitcoin Life também chama de Life né mas é o LFG também falando do tigrezinho aí marcando o que é o David Dodge junto com SHG Bora lá ia finalizar em quase hein aqui ó eu não sei todos esses vídeos como spam e dó deslike né propaganda mentirosa deslike aí tem outra aqui MJ colocou 20 subiu para 45 ele sacou 25 ele ficou com 20 de novo agora tá 14 pelo menos ele tá no lucro né é você lucrou né você pegou aí o lucro ainda tá no lucro e é isso inteligente assim mesmo né já que no longuíssimo prazo pode ser talvez um problema ou não tá o nome já diz tudo um abraço falando eu colocou que colocou 43 depois foi para 15 e agora tá 7 aí bom está longe né talvez pegou no retorno né a galera que foi realizada é a galera que pegou um ano atrás né então por isso que a galera ficou num lucro absurdo aí comemorando né aí depois que chegou lá em cima muita gente começou a conhecer o projeto o toque né e acabou entrando né sendo que já era algo lá de trás que teve um caminho aí em silêncio andando pelo mercado já a jota né igual babydose alguns gostam outros detestam tá aí comentário dela Fernando falando que não consegue acompanhar os vídeos por inteiro tigrezinha chato para caramba de acordo com Fernando João Reis falou também que tem que implementar as reflexões para atrair os investidores seria uma boa também Luís aí um salve para você um abraço para Castro tamo junto tá muito obrigado pelo comentário dos senhores rapaziada comente os próximos vídeos tamo junto a nós lá